E aí galera, beleza? Bom galera, ontem eu publiquei um vídeo de 7 days to die e um inscrito me perguntou uma forma de encontrar o airdrop. O airdrop no jogo ele tá bugado, você não consegue ver o avião, mas eu perguntei pro amigo meu, ele conseguiu uma forma de mudar isso e eu vou ensinar agora pra vocês. Vem aqui em disco, local C, arquivos e programas, Steam, Steam, AppS, comum, serve deixa o die, data, config e essa aqui ó, entre classes, dá um editar, agora se pressiona CTRL, F e coloca drop, tá certo? Ele vai aqui, calma aí, deixa eu colocar o P também né, drop, próxima, próxima, aqui ó, até ele vir, supply parachute opens, fecha essa janela, cadê? Aqui ó galera, ó, nessa linha ó, tá, map com aqui ó, você vem, isso aqui o meu já está mudado, deixa eu só abrir o que não está mudado, que é esse aqui, editar, CTRL F, drop, e vamos aqui ó, próxima, próxima, aqui ó, achei, fechar, Aqui ó, vocês vão nesse símbolo aqui, de maior, vocês pegam e apagam isso aqui ó, só apagam, pronto, e isso aqui no final também, só isso, e dá um salvar, e beleza galera, agora você pode entrar no seu jogo, que eu vou entrar agora e mostrar como que fica no jogo. Bom galera, tô aqui no jogo, ó, como vocês podem ver, deu o barulho aqui do airdrop, só que eu não vejo o avião, só que se agora eu for aqui no mapa, deixa eu ver se eu acho, cadê, pra que lado que ele caiu? Aqui ó, ele vai aparecer, esse pontinho aqui no mapa, ó, general, não sei o que, é, general, e cadê a flecha, e vamos lá, deixa eu só, já tô aqui, posicionar H, e vamos mais rápido lá. Vamos lá, vamos lá, fica assim, fica muito mais fácil, porque não dá nem pra ver aonde caiu, caramba, o tempo já tá de noite, deixa eu mudar isso aqui, pra cá e coloca de dia, aí, vamos lá, vamos ver onde é que ele caiu, e olha lá, ele caindo ó, maravilha, claro, nunca que eu ia chegar nessa distância, nessa velocidade. Mas ó, tá aí, o airdrop, uma forma muito fácil de localizar ele, vamos descer aqui no chão, esperar ele no chão, obviamente, aí, e vamos esperar ele descer. Olha aí, que maravilha, só pra, caiu aqui no chão, só pra vocês verem melhor, ó, fica general no mapa. Vamos abrir ele, e tá aí ó, um monte de partes de sniper, colectial. Bom galera, vou finalizando esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva, e uma galera aqui ó, se ficar muito longe, ficar muito tempo, tem que colocar a bandeirinha, porque depois de um tempo ele some. E aqui, a forma que eu fiz alguém voando foi DM, coloca DM, se abre pela aspas, pressiona H, e na barra de espaço você voa, e anda mais rápido também ó, maravilha. Eu não sei porque que esses zumbis agora estão parados aqui pra mim, mas tudo bem. Bom galera, então é isso aí, vou finalizando, qualquer dúvida comentem aí. Então, é isso aí galera, até a próxima.